Sapequinha, de novo, e pros solteiros que tem que ser low profile por causa de algum tipo de trabalho específico que exige descrição, só estética mesmo? Ambiente. Acho que ambiente é a coisa mais valiosa que existe no ponto de vista de dinheiro, velho. Pra mim, dinheiro compra ambiente. Porque no momento em que você começa a frequentar bons lugares, você vai ser uma pessoa melhor relacionada. Só que eu vou deixar essa regra mais uma vez clara. Não adianta você ser um merda frequentando bons ambientes, você vai continuar sendo isolado normalmente. Portanto, se transforme em uma pessoa melhor, aparentemente, fisicamente, intelectualmente, culturalmente, e comece a frequentar bons ambientes. Deixar muito bem claro também, cultura, bom gosto, essas coisas, não é do dia pra noite. São anos e anos e anos de convivência, estudo e tudo mais, pra você se tornar uma pessoa culta, educada e, enfim, bem relacionada. No momento em que você tem essas coisas, e você começa a frequentar bons ambientes, o teu valor automaticamente sobe por estar lá, as suas oportunidades crescem por estar lá, e você vai começar a se relacionar cada vez melhor. Aí o teu valor vai subir. Qual que era a pergunta? E pros solteiros do low profile? Pro solteiro... Dá, tudo bem. É uma ferramenta a menos que você vai ter no Instagram. Mas pega tudo que a gente falou e faz sem o Instagram. Entendeu? Vida normal. Não, você pode ter o Instagram, você só não pode, você não precisa ter muito seguidor. Mas se o seu Instagram for bonito... Ótimo! Cara, tem muito cara que às vezes faz consultoria comigo, que o cara é empresário, que o cara... Pô, tem um monte de mulher que paga pau pra cara discreto. E aí o que o cara faz? O cara, mano, tem um Instagram dele fechadinho e tal, mas quando ele aceita, mano, a menina vê lá tudo, tá ligado? Vê a bio do cara, vê as fotos do cara e tal. E a menina, tipo, abre o olho. Dá uma impressionada, né? Mano, o olho chega a brilhar. Total, total. Pode ter fechado, só que você vai ter uma ferramenta a menos. Eu vou te falar. Você tá meio que negando o fogo, a roda, a internet. É bom você usar essa ferramenta, sabe? Vou negar a faca. Não, eu quero cortar com a minha mão esse pão. Pô, quer negar a faca? Nega. Mas é uma ferramenta a menos, entendeu? É, é foda. Eu quero cortar o pão com a minha mão. Mas e aí? Vamos lá. Quero conversar por cartas com as pessoas. Mas tá bom, conversa.